Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente e que Ele venha distribuir para todos a fé inteligente, a fé racional, a fé que para, pensa, pesa, a fé que analisa, a valia e faz a pessoa tirar ou chegar às suas próprias conclusões. Você sabe que quando a pessoa não usa a fé com inteligência, ela vai usar com certeza a fé com emoção e a fé na base da emoção faz as pessoas errarem, fazem as pessoas tomarem atitudes que jamais deveriam tomar. Por quê? Porque usam a fé unida à emoção, que é de onde sai o fanatismo. O que é o fanatismo? Fanatismo é a pessoa que usa a fé sem a razão, ausente de inteligência. A pessoa faz coisas que não pensa, ela não pensa, ela não analisa, ela faz na base da emoção, do sensacionalismo e, por causa disso, o mundo padece, por causa disso, as religiões crescem, desenvolvem, porque as pessoas não pensam, não param e pensam. Jesus falou que ninguém pode construir uma torre sem antes sentar-se e pesar e avaliar se tem os recursos naturais para terminá-la, porque se ele não terminá-la, ele vai ser envergonhado duplamente, porque os outros vão dizer, poxa, ele começou a construir, não pode terminar. Então, nós temos que avaliar sempre, sempre, sempre com uma fé inteligente, com razão. Jesus também disse, qual o homem, o rei, que vai sair à guerra, ele tem 10 mil soldados e vai à guerra contra um que vem com 20 mil soldados. Então, ele faz as contas e diz assim, não, peraí, eu acho que não vai dar para mim combater com 10 mil homens. Então, ele faz as contas e manda, então, uma pessoa aí fazer as pazes com o outro rei, porque não vai perder a sua vida e a dos seus companheiros por falta de inteligência. Assim é a fé. A Bíblia ensina uma fé inteligente. Eu estou falando isso e me lembro de que alguém disse, o bispo, disseram que a Maria da novela de Jesus, ela não é a Maria, a Maria que a gente conhece. Ué, qual é a Maria que a gente conhece? Qual é a Maria que as pessoas conhecem? A Maria que as pessoas conhecem, que os católicos conhecem, é aquela Maria que foi pura por toda a sua vida. De fato, ela foi pura. Ela foi uma mulher, ela foi uma jovem virgem puríssima. E ela foi considerada, ela foi realmente a mãe de Jesus, porque gerou Jesus por obra do Espírito Santo. Mas depois que Maria teve Jesus, ela seguiu a sua vida normal com José, até porque não combinava ela casar com um homem e ficar morando junto como se fossem irmãos. Jesus, isso não existe. Isso é falta de bom senso, é falta de inteligência, é falta de pensar, só um pouquinho. Posso pensar só um pouquinho? E o texto sagrado, eu vou mostrar para vocês que acham que a Maria foi virgem por toda a sua vida e morreu virgem ao lado do seu marido? Ah, minha amiga, meu amigo. Isso não tem sentido, essa brincadeira, falar que Maria não teve outros filhos. Teve outros filhos, sim. Vamos ver aí no texto sagrado, por favor. Mostra aí. E aconteceu, isso está escrito lá em Mateus, capítulo 13, versículos 53 e 54. Abra sua Bíblia e verifique isso. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e chegando à sua pátria, ensinava-os, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, consideravam Jesus como o filho do carpinteiro, porque o carpinteiro era casado com a sua mãe, Maria. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Quer dizer, aqui nós vemos nesse texto claramente que Maria tinha outros filhos, homens como Tiago, José, Simão e Judas, além de outras filhas. Então, Jesus tinha irmãos, meio-irmãos, meio-irmãos. Então, Maria não deixou de ser santa porque teve outros filhos, de forma nenhuma. Ela foi santa, ela foi pura, puríssima, mas ela, como uma pessoa normal, não poderia deixar de ter uma vida normal com o seu marido José. Então, fica aí a explicação e tem mais outros versículos que eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem ver a referência de que Maria teve outros filhos além de Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, a fé inteligente só faz bem para a gente porque não deixa a comer na mão de ninguém. E por falar não comer na mão de ninguém, nós temos um testemunho excelente que você vai se interessar a um homem que agredia a gente, que nos perseguia e que, obviamente, tinha aquele preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus, porque dizia, achava que nós usávamos as pessoas, nós abusávamos da boa fé das pessoas. Mas olha só o que aconteceu com ele. Olha só, vamos assisti-lo. Meu nome é Arnaldo Duran, eu sou jornalista há quase 50 anos. Já trabalhei três vezes na TV Globo, trabalhei na CBS Telenotícias em Nova Iorque. Hoje eu trabalho na Record, faz 12 anos que eu trabalho na TV Record. Um ciclista que pedalava 22 quilômetros por dia. Eu me lembro, assim, nos anos 70 ainda, comecinho dos anos 80, que a Universal já não causava uma boa impressão aos jornalistas. Porque já havia, não com esse nome de fake news, mas já havia desinformação, invenção contra a Igreja Universal. Eu mesmo nunca fiz uma fake news. Aliás, na minha carreira toda, de quase 50 anos de jornalismo, não há uma acusação de má conduta como jornalista. Mas, uma vez, eu boicotei. Eu boicotei a Igreja Universal num programa que tinha na TV Globo, Rio, domingo de manhã. A TV Globo já fez muita malcriação, inclusive contra a Iúdico ou do Bispo Macedo. Mas essa que eu vou contar, a culpa é absolutamente minha, que nasceu do preconceito que já estava aqui na minha cabeça. Era uma reportagem que eu estava fazendo do programa Globo Comunidade, que é o Arte Domingo de manhã. E era nos presídios, sobre trabalho, sobre a questão laboral nos presídios, né? E em Bangu, tinha um trabalho que a Igreja Universal já realizava naquela época. Eu dei um jeito de limar a parte do trabalho da Iúdico dentro do presídio de Bangu. Eu estiquei as outras partes do programa e consegui limar o trabalho da Iúdico. Não foi para o ar naquele programa. A culpa é absolutamente minha. Agora, como consumidor de notícias, a gente não vai atrás. Você lê num site lá, a Igreja Universal foi assim, fez isso, aquilo, aquilo, você não vai procurar a informação. Você não vai checar se a informação é verdadeira. Ninguém faz isso. Isso muita gente tem ainda contra a Igreja Universal, que você não sabe por quê. Não sabe por quê, mas você não gosta. Você nunca viu o Bispo Macedo, mas você fala que ele é picareta. Você nunca presenciou nada da Igreja Universal, nunca checou uma notícia sobre a Igreja Universal, mas você só sabe que não gosta. Eu comecei na Igreja Universal pelo caminho errado. Comecei pela emoção. Mas sabe o que eu vim fazer? Eu vim, na verdade, espiar o que eu não fazendo. Eu comecei a frequentar a Igreja Universal para ver o que que estavam fazendo, o que que fazem nessa Igreja lá dentro, né? Mas quando veio o diagnóstico da doença, eu percebi que eu tinha muito preconceito ainda contra a Igreja Universal. Eu estava muito mal. Olha, o diagnóstico da doença de Machado Joseph é muito dolorido, porque o médico, por obrigação profissional, ele não te condena, não está te condenando na morte, mas ele é obrigado a falar as formas como você pode morrer, é muito fácil, você pode morrer engasgado, você vai parar de falar, você vai parar de andar, você vai sentir dores musculares muito fortes, você vai perder os movimentos do corpo aos poucos. Então você começa a ver aquele prognóstico de que você vai ter uma vida tenebrosamente vegetativa, e isso te assusta muito. Eu tive que vencer um preconceito para falar que eu preciso da ajuda, do conhecimento de bispos e pastores, de como se conduz com a fé, quase que em oposição à medicina. Mas para conseguir essa graça, esse milagre de Deus, eu precisei ser humilde, ser muito humilde. Me deixou impressionado, assim, uma vez, o bispo Francisco de Coté, quando eu vim pedir ajuda a ele, né? Ai, meu Deus do céu, que bronca que eu tinha do bispo Francisco de Coté. Puxa vida, quem tem a doença Machado Joseph não consegue ficar em pé se fechar os olhos. Jesus, eu ia numa igreja universal da Santa Cecília, tinha uma obreira lá que me ajudava muito, que quando eu fechava os olhos, eu ia cair, ela me amparava, e o bispo falava assim, fecha os olhos, vem aqui, bispo, eu pensava assim, que bispo chato, vem aqui no meu lugar para o senhor ver, vem ver, eu queria falar para ele, né? Vem ver se eu consigo fechar os olhos aqui, se o senhor estiver com essa doença aí. Aí um dia, não falando para mim, falando para quem estava no templo lá, tinha sei lá quantas pessoas, quase 10 mil pessoas, o templo quase lotado, né? Ele falando, por favor, me obedeça, me obedeça, por favor, tá bom, resolvi obedecer, então fecha os olhos. Aí ele fez uma oração, falou, fiquei lá, tal, orando, amém, bispo. Opa, não caí, eu não caí, falei, meu Deus do céu, puxa, a fé, é a fé. Eu estava aguardando uma história para contar um dia, porque eu já gravei umas duas, três vezes, e eu chorei, eu queria contar essa história da recuperação, sem chorar, sem emoção. Primeiro eu participei de uma campanha da Fogueira Santa, né? E foi me dito o seguinte, ofereça a Deus o que está no seu coração. Eu tinha um monte de equipamento em casa, de câmeras, microfones sem fio, câmeras profissionais, que era o meu futuro. Eu pensava, se um dia nenhuma televisão me quiser, eu mesmo vou produzir meus programas e vou colocar no ar. Eu resolvi colocar no altar aqueles microfones todos e tal. Mas um dia, eu ouvi o bispo Macedo falando no rádio assim, você tem certeza que ofereceu a Deus o que está no seu coração? Eu não falava ainda. Aí ele tem razão, aquele equipamento não estava no meu coração. O equipamento você compra outro, você ganha outro, você aluga. Eu me ajoelhei e ofereci a Deus a minha voz. Eu, com toda sinceridade, com todo amor que eu tinha, assim, eu não reclamei que eu não conseguia falar mais, mas eu ofereci a Deus os quarenta e poucos anos que eu tinha trabalhado já com a minha voz, que eu tinha feito tudo que na vida, que eu sou apaixonado pela profissão, pela narração de textos, e devolvi a voz para ele agradecido, profundamente agradecido. Eu brinquei, eu costumo falar assim nos prefixos de rádio. desde criança, eu repito, né? Z, Y, J, tal, 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 não sei o quê, rádio lá, Rio de Janeiro. Saiu. Alô, 1, 2, 3, teste de áudio. Alô, alô, 1, 2, 3, atenção, gravando texto, gravando off para o domingo, espetacular. Eu estou falando? Deus! Eu estou falando porque tem muitas palavras que não saem. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo, talvez, não sei se nem se é a única, que pode ser narrador de textos de televisão, com a voz que Deus me deu, com a dicção que Ele me deu. Mas eu já não conseguia mais falar. Tem palavras que você não consegue falar. Hoje eu brinco, eu falo papo baquígrafo. Papo baquígrafo. É uma palavra que nem existe, mas eu só uso para mostrar que eu sou completamente recuperado. Sabe que o meu sentimento de gratidão à Igreja Universal passa primeiro por Deus, pelo fato da Igreja Universal ter me apresentado a esse Deus tão poderoso. Eu posso travar o óculos um pouco? Eu quero que orem nos meus olhos para ouvir o que eu vou dizer agora sobre a Igreja Universal. Eu não senti necessidade de pedir desculpas por tudo que eu fiz contra a Igreja Universal, pelo preconceito que eu tive, mas senti a necessidade de demonstrar a minha gratidão à Igreja Universal por ter me apresentado o Deus que eu sirvo hoje, o Criador do Universo, o Deus tão grande, tão poderoso, que chama as estrelas pelos nomes sem se esquecer de nenhuma delas e ouve a minha oração simples, quietinha, baixinha ali no cantinho, porque a Igreja Universal me ensinou a falar com Deus, me ensinou a chamar a atenção de Deus. Só existe uma chance de eu morrer vítima da síndrome de Machado de Ouzio, só se Deus morrer antes de mim. É impossível Deus morrer antes de mim? Eu acho que é impossível Ele morrer a qualquer momento, Deus não morre. Então não é da síndrome de Machado de Ouzio que eu vou morrer. E na eternidade vou continuar sendo seu servo, porque aprendi aqui, aprendo aqui na Universidade da Igreja Universal a como adorar a Deus, como honrar, como dignificar, glorificar o nome do Deus de Israel. Maravilha, né? É maravilhoso o que Deus faz. Vamos ouvir uma bela faixa musical e meditar nesse testemunho e, sobretudo, na fé inteligente que faz a gente despertar uma fé sólida, uma fé que traz à existência as coisas que não existem. Vamos assistir um vídeo muito bacana. Você crê em Deus? Se você não crê em Deus, desliga o rádio, desliga o seu televisor, porque o que eu vou falar não interessa para você. Mas, se você crê em Deus, que tipo de Deus você crê? Que tamanho é o Deus que você crê? Eu crê em Deus todo poderoso. Não há nada impossível para ele. Nada. Ele mantém todos os astros, todos os planetas circulando por esse universo, amparados pela lei, a lei da física que ele criou, a lei que faz manter os astros nos seus devidos lugares. Como o rapaz falou aí, o Duran, que Deus chama as estrelas pelos seus nomes. Tamanha grandeza dele. Ele não só cura as enfermidades, mas ele muda a vida das pessoas. É isso que tem que acontecer. Você tem crido em Deus, mas a sua vida não muda porque a sua fé é sentimental. A sua fé não tem um fundamento, não tem uma racionalidade. Você não pensa no que você tem crido. Eu penso naquele que eu creio. Eu creio porque eu sei que ele é um Deus vivo. E isso faz acontecer o resultado na minha vida extraordinário. é maravilhoso, é magnífico. E o resultado na vida daqueles que usam a fé com inteligência não é fé na religião, não. Não é fé na igreja universal do reino de Deus, não. É fé no Deus vivo, na palavra que ele falou. A palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. E olha, veja só esse testemunho que você vai assistir. Preste bastante atenção o que era essa criatura usuária de drogas, que não tem jeito para a medicina. Você sabe que não tem jeito para a medicina. Mas olha só o que aconteceu por causa da fé, da fé dessa moça na palavra de Deus. Vamos assistir. Meu nome é Simone Jesus de Souza. Eu sou corretora de imóveis. Eu me decidi sair da casa dos meus pais muito cedo, com 15 anos. Eu queria ser independente, eu queria ter minha vida. Eu queria viver. Eu falei, eu não quero mais ficar dependendo dos meus pais. Eu quero trabalhar, eu quero ter minha vida. Tinha um bom emprego, mas na verdade era como se eu não tivesse nada. Eu tive um casamento também de seis anos, mas também não deu muito certo. E aí depois que eu me separei dele, aí eu... Não, veio aquela vontade. Agora eu vou viver tudo que eu não vivi. Porque eu estava casada, fazendo meu papel de esposa, tudo bonitinho. Então, agora que eu estou solteira, eu estou livre, eu vou começar a viver a minha vida. Ali na balada, tudo era bom, tudo era legal. Me apresentaram a cocaína, a maconha, as bebidas fortes, né? Aí foi onde eu fui me afundando e até chegou o momento assim de eu usar droga todos os dias. Eu queria preencher esse vazio. Então, eu me envolvi com mulher, eu me envolvi nas drogas, me envolvi com muitas amizades erradas. Eu fazia de tudo para preencher, para me preencher, para me sentir feliz. O vazio era tão grande que eu queria provar de tudo, saber de tudo. Quando chegava no trabalho, drogada, né? Porque eu passava a noite me drogando. Já fui até mandada embora de alguns... Perdi alguns empregos bons, por conta que eu chegava atrasada. Eu não fazia o trabalho direito, não dava o meu melhor. Já passou na minha cabeça a vontade de morrer, de sumir. Todas as vezes que eu me drogava, vinha aquele pensamento... Some, se mata. Vinha a vontade de me matar, porque eu nas drogas, mentindo para a minha família, sozinha. Eu me senti uma pessoa suja. Eu me senti uma pessoa desvalorizada. Sabe, uma pessoa sem caráter, sem valor. Por que as pessoas falam que Deus existe? Mas como que Ele existe? Olha a minha vida. Que Deus é esse? Que muitos falam, ah, Deus existe, ó. Deus tem um plano na sua vida, mas que plano é esse? Aonde está Deus? Principalmente quando eu me envolvi com mulher, que eu me senti muito suja. Eu cheguei a pensar, como que Deus vai me aceitar? Olha que ser humano que eu cheguei. E eu cheguei uma madrugada que ali, para mim, foi o meu fundo do poço. Naquele momento ali da minha vida que eu me encontrei, tendo aquela overdose de tanta droga que eu tinha usado, eu passei três dias me drogando. Mesmo sem conhecer a Deus, eu clamei a Ele. Eu falei, meu Deus, se o Senhor existe e me salva, ou me mata. Deus ouviu ali a minha oração que passou, sabe? Eu já levantei ali, já com outro pensamento. Eu liguei a televisão e estava passando, né? A programação da Universal. E nesse mesmo dia eu falei para Deus. Eu falei, me leva até essa igreja. Eu quero ir para essa igreja. E aí eu conheci a Igreja Universal. Foi assim que eu cheguei. Quando eu cheguei na Igreja Universal, aí eu já vi uma obreira e eu já perguntei para ela. Obreira, me fala o que eu preciso fazer. Porque eu quero conhecer esse Deus. Eu quero esse Deus na minha vida. Porque eu estou sofrendo. Eu não aguento mais as drogas. A vida que eu estou levando. E aí tudo que aquela obreira me passou, eu comecei a obedecer. Eu estava disposta a abandonar tudo. A vida errada, o pecado, as maus amizades para mim. Ter uma vida com Deus para me conhecer esse Deus. Ali foi o começo de uma nova vida. Porque tudo que o bispo, tudo que o homem de Deus falava em cima do altar, veio de encontro a mim. Parece que ele sabia da minha vida. Porque foi tão forte assim. Tudo que ele falava, as palavras que Deus colocava na boca dele para ele falar, que eu via a minha vida. Então foi ali que eu falei, eu não vou sair mais desse lugar. Eu quero conhecer esse Deus. Eu já saí daquela reunião sedenta, com vontade de voltar, com vontade de participar de mais outra reunião, de conhecer mais a Deus. Eu tive que negar as minhas vontades. Eu tive que negar o meu eu. Porque vinha a vontade, vinha as maus amizades bater no meu portão, me chamar. E ali eu falava não. Eu preciso falar não para o mundo. Eu ouvia falar muito nas reuniões do Espírito Santo. E em todas as reuniões que eu participava, eu chegava em casa e eu ficava meditando. E eu ficava perguntando para Deus, meu Deus, eu quero conhecer esse Espírito. Eu quero esse Espírito que os teus servos falam nas reuniões. O Espírito Santo. O Espírito que é domínio próprio. É mansidão. É temor. Eu quero esse Espírito. Eu quero conhecer. Olha só. Você vê? Você vê como é que ela, a Simone, procedeu? Ela não merecia nada de Deus. Ou merecia? Merecia nada. Mas ela começou a pensar, a raciocinar. Meu Deus, se o Senhor existe, ou o Senhor tira a minha vida ou me dá uma vida nova. Isso é inteligência. Isso é razão. Isso é raciocínio. Ela não ficou pensando assim, ah, meu Deus, eu não mereço. Nada disso. Ninguém merece nada de Deus. Quem merece alguma coisa de Deus? Quem? Quem? Ninguém. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero que você pense como essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas porque usaram a inteligência, usaram a fé inteligente. Só isso. Ó, meu Deus, se o Senhor existe, tem que acontecer alguma coisa. Tem que haver uma resposta. Ou me tira a vida ou me dá uma vida nova. Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não tem esse negócio mais ou menos. Não tem esse negócio de hipocrisia. Não fingimento, não. Não tem esse negócio de comprar bênção, não. O que tem, sim, é quando a pessoa se entrega de corpo, alma e espírito, então há uma resposta imediata da parte de Deus. Vamos continuar com o testemunho belíssimo dessa menina. Eu comecei a buscar nas madrugadas. Eu orava, eu meditava muito na Bíblia. Eu acordava três horas da manhã para me buscar. Eu falava, meu Deus, eu não sei falar palavras bonitas, mas eu quero receber o Teu Espírito. Eu tenho sede. Eu anseio receber Ele. Eu sinto sede de receber. Eu quero o Teu Espírito mais do que tudo. Nas reuniões, sempre que o bispo falava, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu era a primeira a estar lá na frente. Eu queria tanto. Ele se humilha, me humilhava para Deus, sabe? O grande dia que eu recebi o Espírito Santo foi num domingo de manhã, numa reunião de nove e meia. Esse dia, para mim, ficou marcado, assim, porque foi algo, assim, tão valioso para mim, tão precioso, que, para mim, é a base de tudo. É a base da minha vida. Uma paz, aquela paz tomou conta do meu ser, aquela certeza dentro de mim de que Deus era comigo, uma força que eu não tinha, eu passei a ter naquele momento. Uma força, assim, que, sabe, de que pode vir o problema que for. A alegria era tão grande na minha alma, sabe? Era aquele gozo, aquela felicidade tão grande, sabe? Aquela alegria, aquela certeza tão grande, aquela força que eu não tinha. Como ele é misericordioso, como ele é grande, como ele é tremendo, porque um ser humano, sabe, tão sujo, tão pecador, tão falho, sabe? Ele me perdoou, ele me limpou, ele me salvou. Aí veio aquele desejo tão grande, aquele amor pelas pessoas, pelas almas, aquela vontade de sair falando, ó, para o seu caso tem jeito, ó, Deus é com você, vai dar certo, sabe? Aquela vontade, aquele amor tão grande dentro de mim, que eu queria falar de Jesus, eu queria falar, sabe? Aquela vontade que eu nunca senti antes. As drogas, para mim, para mim era como se não fosse nada, como se eu nunca tivesse usado aquilo ali. Não tem, sabe, não tem aquele conflito de, ah, eu não posso ver a droga porque eu ainda sinto aquele desejo. Não, eu posso ver, eu me dou com pessoas que usa para me evangelizar elas e é como se eu nunca tivesse usado. Hoje eu estou bem resolvida, hoje eu estou bem casada, hoje eu sou corretora de imóveis, hoje a minha família está bem, tenho paz na alma, as coisas que eu vou fazer, tudo dá certo porque o Espírito Santo, ele me orienta. A base da minha vida é o Espírito Santo, não é família, não é o esposo, não é ninguém. A minha base que me sustenta é o Espírito Santo, sem ele não tem como viver. Antes de eu conhecer o trabalho da Igreja Universal, eu era muito preconceituosa. Se eu pudesse, eu lutava para que todas as portas seriam abaixadas, porque eu não aceitava nunca, eu não acreditava no trabalho deles. Para mim, o Bispo de Macedo era um corrupto, um ladrão, um falso profeta, tudo o que pudesse imaginar de uma pessoa. Era essa a imagem que eu tinha deles. Então, aquilo eu recebia lá de fora, porque eu recebia da mídia, as pessoas, no trabalho. Aí eu falava, meu Deus, nunca quero depender desse povo, né? Que era um bando de Zé Povinho, doentes, drogado. Era isso que eu ouvia lá fora. Então, eu estudei dentro de mim, eu falava, não quero misturar nunca com essas pessoas. Eu não quero nunca imaginar um dia estar dentro de uma Igreja Universal. Então, eu tinha aquela imagem, como existia Deus, ele era o demônio vestido de homem, passando para as pessoas, comprando pessoas, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, que aquilo tudo era uma fantasia, era tudo ilusório. Aí eu tinha vício de jogos, bingo, pôquer, caça-níque, baralho, bebia, fumava muito, me prostituiu, eu fazia tudo de errado. Tudo de errado, mas até então eu estava certa. Eu saía de lá, eu passava ali, fazia minha rézinha, né? E eu via para casa, tranquila, consciência tranquila. Mas era uma pessoa vazia. Era uma pessoa que não tinha paz. Eu tinha muito ódio. Eu era amarga, eu era vazia. Eu deitava, eu não dormia. Eu acordava desesperada. Ai, meu Deus, com susto, desesperada. Até mesmo que eu cheguei ao ponto de ser ameaçada de morte. Eu tive desejo de suicídio. Eu passei a viver uma pessoa muito angustiada, muito vazia, muito depressiva por conta do fracasso. Os vícios, eles só me trouxeram fracasso. Perdi tudo aquilo que eu havia conquistado ao longo dos anos. Foram carros, empresa, apartamento a leilão. Até a minha alma, eu entreguei para o diabo. Cheguei a fazer um pacto com o diabo. Eu já não tendo mais nada a perder, eu fiz um pacto com o diabo. Numa sexta-feira, meia-noite, que após eu fazer esse pacto com o diabo, em menos de três dias, eu cheguei à beira do suicídio. Eu me desesperei, eu gritava, eu chorava, eu já não conseguia dormir. Eu com o cigarro na mão, tremendo com o outro na mão. Eu já tremendo, eu já tinha perdido tudo, 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 tudo. Bom, antes de eu me suicidar, então eu falei, eu vou conhecer a casa dos ladrões. E lá dentro, realmente, eu fui roubada. Roubaram toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio, aquela vontade de chorar, aquele desejo de suicídio. Tudo aquilo foi arrancado de dentro de mim. Foi tirado. Eu saí dali, eu nem cheguei a assistir uma reunião inteira, que eu cheguei na metade. E dali eu já saí. E eu falei, meu Deus, como pode? Eles não me conhecem, mas eles acreditaram em mim, dizendo que o meu caso tem jeito. Enquanto as pessoas lá fora, que diziam que aqui iam me roubar, que aqui iam me fazer lavagem cerebral, lavar o que mais? A minha alma, tudo está podre, está imunda. Mas dali eu saí limpa, saí leve. Eu saí com uma certeza, uma paz, eu tenho que voltar. E aí eu saí dali com uma certeza. Falei, meu Deus, a minha vida vai mudar. Ah, eu tenho um preço, a obediência. Hoje eu encontrei meu maior tesouro, que é a paz que eu tenho hoje. Que isso não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada. De falência, hoje eu sou empresária. De depressiva, hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu sou uma pessoa completa, realizada, porque eu tive o principal, meu maior tesouro, que é conhecer a Deus. Hoje eu tenho o prazer da vida que eu vivo, porque hoje eu posso dizer, eu conheci um Deus que mudou a minha vida. Hoje eu quero aqui, diante das que eu me pedi perdão, bispo de Macedo. Por tudo que eu ouvi lá fora, eu me alimentei durante muito tempo. Não foi meses, foram anos. Alimentando, imaginando que o Senhor era esse monstro que a mídia fala. Eu tenho toda a certeza do que eu vou dizer agora. Se eu não tivesse vindo para a igreja, hoje eu estaria no inferno. Eu tenho a certeza do que eu estou falando. Eu teria tirado a minha própria vida, porque eu já não tinha mais razão de viver. Eu te faço um desafio. Venha, participa. Assiste uma só reunião. Se você entrar e sair do mesmo jeito, não volta mais. Mas eu tenho certeza que assim como eu, há 16 anos, eu fiz essa experiência e estou até hoje. E assim eu quero permanecer até o fim. Eu não quero nunca mais sair da presença desse Deus que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. O apóstolo Pedro foi testemunho de muitos acontecimentos que mostraram o poder de Deus. Ele viveu a pesca maravilhosa. Andou e viu Jesus andar sobre as águas. Presenciou a multiplicação dos pães e peixes. E muitos outros milagres registrados na Bíblia Sagrada. Porém, nas suas epístolas, ele engrandece a sua maior experiência, ocorrida no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Diz o texto sagrado. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Pedro, Tiago e João presenciaram esta voz vinda do céu, no momento em que Jesus, o Filho de Deus, estava sendo honrado pelo Pai no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. E esta é a nossa fé. Todas as experiências que você teve com Deus até hoje, não serão comparadas com o que acontecerá direto do Monte Hermon, no último dia do Jejum de Daniel. É desse lugar que os bispos irão ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. Tenha fé e disposição. Participe do Jejum de Daniel. 21 dias longe do mundo e mais perto de Deus. Esse Monte Hermon, o Monte da Transfiguração de Jesus foi transfigurado e foi testemunhado, houve três testemunhas, Pedro, Tiago e João. Tiago era o irmão, o meio-irmão de Jesus. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Então, esses três personagens viram ali, tiveram a visão de Elias e de Moisés. Eles tiveram essa visão de Elias e de Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, a lei de Deus. Mas eles ouviram a voz do alto dizendo, este é meu filho amado. A ele ouvi. É a Jesus que a gente tem que ouvir. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel é o Senhor Jesus Cristo. É ele que se manifestou ao mundo, que deu a sua vida para resgatarmos do nosso pecado, resgatarmos do inferno. Então, você que nos assiste nesse momento, está fazendo o Jejum de Daniel, como eu estou fazendo. E estou fazendo para me unir a você, para que num só Espírito, numa só fé, num só coração, nós venhamos subir o monte-irmão juntos. Eu estarei subindo o monte-irmão. Estarei indo nesse monte-irmão com outros bispos. E de lá, estaremos ministrando aquilo que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. Estaremos orando para você, estendendo as mãos e clamando o Altíssimo para que ele desça sobre a sua vida e revele Jesus para você, como ele revelou para mim. Porque enquanto o Espírito Santo não vem sobre a gente, a gente fica, a nossa fé fica vaga, fica como emotiva e não funciona. Mas quando vem o Espírito de Deus sobre nós, aí já era. A gente não come mais na mão de pastor, de bispo, de padre, de papa, de religião, A, B, C, nada disso. A gente come na mão de Deus. É muito legal. Então, neste dia 26, dia 26, que é o último domingo desse mês, eu estarei lá no monte-irmão junto com outros bispos, ministrando essa bênção para você. Aliás, no próprio Salmo 133, que fala do monte-irmão, eu queria ver se vocês podem colocar aí no texto do Salmo 133, que diz assim, Ó, quão bom e quão suave é os irmãos, ou são os irmãos que vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Arão simboliza o Senhor Jesus, o sumo sacerdote. Como o orvalho do irmão, você sabe que o orvalho que desce sobre o irmão, espalha a água por todo Israel. Você sabe que o monte-irmão é a caixa d'água de Israel, digamos assim. E é como que desce sobre os montes de Sião, aquelas águas. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É o que está escrito aí, é o que eu creio, a minha fé está nessa promessa aí. Se você tem fé nessa promessa, que do monte-irmão o Senhor vai ordenar essa bênção e a vida é eterna para você, que é o Espírito Santo. Então, dia 26, nós vamos nos encontrar lá em cima, no monte-irmão, numa só fé, num só espírito, numa só inteligência, numa só razão, numa só sabedoria. A sabedoria do Altíssimo, tá bom? Nós vamos assistir agora, nesse instante, mais um fake news. E eu faço questão de mostrar os fake news para mostrar para vocês como as pessoas são enganadas, são iludidas, comem com a mão dos outros, são igual, são como piolhos, né? Andam na cabeça dos outros. Andam na cabeça. É melhor ser careca. Melhor ser como eu, para você não ter piolho na sua cabeça do que ficar andando com a cabeça dos outros. Vamos assistir o testemunho, por favor. Meu nome é Rosana Tassim, eu tenho 50 anos, eu sou professora. Eu recebi informações de grandes emissoras de TV, jornais, até de pessoas conceituadas, difamando a igreja, principalmente o bispo Macedo. Eram informações que destruíam qualquer iniciativa de frequentar, de participar de uma reunião. O bispo era ladrão, era um enganador, que ele fazia lavagem cerebral, que as pessoas que frequentavam aquela igreja eram todas enganadas. Fisco aponta desvio de igreja afirmou que os tempos... Diante dessas informações, eu me sentia revoltada. A própria voz do bispo me irritava, eu me sentia um desequilíbrio. Eu não conseguia ouvir as pessoas comentando que frequentava. Eu achava, assim, que ele estava tirando proveito da bondade, da inocência das pessoas, até mesmo do sofrimento, porque eu conhecia as pessoas, sabia que elas estavam sofrendo. E, para mim, elas estavam sendo enganadas. Dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues. Eu era a primeira a perseguir, a falar mal, a criticar, a incentivar as pessoas a desistirem de frequentar a Igreja Universal. E, diante dessas notícias falsas, desse fake news, eu fui crescendo, perseguindo o bispo mesmo, né? Falando, criticando na escola onde eu trabalhava, para as pessoas. Tentava abrir os olhos dela. Minha mãe estava indo fazer corrente por mim e eu perseguia a minha mãe, a minha própria mãe eu perseguia. Eu criticava, né? Aí ela começou a levar minhas primas, vizinhos, e eu criticava. Eu falava, isso aqui, aquilo era um absurdo. Eu não aceitava de forma alguma. Minha vida estava destruída. Eu formada, meu esposo formado, nós vivíamos uma miséria, muita doença dentro da minha casa. O meu trabalho não evoluía, não crescia. E, para mim, eu ainda estava certa. Diante de toda aquela situação, uma vida destruída. Eu era muito prepotente. Nariz empinado, não aceitava. Olhava as pessoas que frequentavam a igreja, né? De cima para baixo. Achava que eu era dona da verdade, que eu sabia resolver os meus problemas. E, na verdade, a minha vida estava afundando. As pessoas que frequentavam, que eu chamava de Zé Povinho, eu falava para elas. E elas estavam evoluindo, elas estavam crescendo e eu estava afundando. Meu filho estava muito doente, eu fui procurar ajuda para ele. Eu fui uma vez, mas, mesmo assim, eu fiquei mais revoltada ainda. Eu ficava olhando as pessoas, eu não deixava ninguém chegar perto de mim, colocar as mãos na minha cabeça, orar pelo meu filho, nem pensar. Eu queria distância. E eu fui um único dia. Fiquei seis meses só criticando, perseguindo. E a minha vida só destruindo. Quando eu voltei novamente para a igreja, o sofrimento era muito maior do que seis meses atrás. Eu me separei do meu esposo. Nós nos separamos de casa, mas ele já dormia na sala, eu dormia no quarto. Nós não tínhamos mais relacionamento nenhum. A doença do meu filho se agravou. Eu continuei doente, eu comecei a ter crises dentro da minha casa. Quebrar tudo, eu quebrava tudo dentro da minha casa. Eu tinha o desejo de matar o meu esposo. E o preconceito continuava. Eu não aceitava, eu não aceitava. A minha mãe já estava indo para a igreja, eu não aceitava. Eu falava para ela assim, que aquilo não ia me ajudar. Eu já tenho, eu tenho estudo, eu leio, eu estudo, eu procuro informações. Numa ilusão, né? Eu estava iludida. Eu achava que aquilo ia resolver a minha vida. Voltei, né? Eu retornei. A primeira coisa que eu consegui foi a cura do meu filho. Porque para os médicos, ele não tinha cura. Ele tinha muita alergia, ele tinha muita falta de ar. Ele não dormia. Ele era uma criança assim, que o médico falou que ele ia ficar dependendo de antibiótico para o resto da vida. Que isso ia trazer sequelas para o estudo dele. Porque os antibióticos eram muito fortes. Por seguinte, a minha libertação, que eu era uma pessoa muito nervosa, eu sentia muito ódio das pessoas. Eu sentia ódio dos meus alunos. Eu sentia ódio das pessoas que chegavam perto de mim. Eu tinha ódio do meu pai. E aquilo foi mudando. Aquilo foi, foi todo aquele sentimento ruim. Foi saindo da minha vida. Meu casamento foi restaurado. A minha família, a nossa vida financeira, porque até então nós gastávamos só com um remédio, com médicos, tanto para mim como para o meu filho. A nossa vida foi transformando. Eu me senti iludida, né? As pessoas tentaram, me venderam uma imagem do bispo e eu aceitei. Eu deixei aquilo crescer. Eu fui muito prejudicada. Meu filho sofreu muito. Eu sofri muito com toda aquela situação. Se eu tivesse ido antes, na primeira vez que eu fui, tivesse aceitado. Muita coisa teria sido diferente na minha vida. Minha família é abençoada. Tive mais dois filhos. Eu me formei, já estou na minha terceira formação. Eu tenho o meu carro zero, eu tenho a minha casa. Eu tenho uma vida financeira estabilizada. Eu posso viajar, eu posso sair. Meus filhos são, tenho filhos abençoados. Eu faço um desafio com as pessoas que perseguem, que têm a mesma dúvida, a mesma crítica, né? Eu era uma pessoa bem crítica com o trabalho da igreja, do bispo, que vinha conhecer realmente o trabalho da igreja para ver a transformação de vida, como assim aconteceu na minha vida. Olha, eu quero dizer para vocês que o trabalho do bispo Macedo não é do bispo Macedo, é do Espírito, do Espírito do Deus Altíssimo, que tem agido não só em mim, mas nos meus colegas, aqueles que têm colocado suas vidas no altar junto comigo. Então, o Espírito Santo é quem tem profetizado, falado, curado, libertado e feito desse trabalho glorioso. Ele é que habita em nós e o que nós queremos é que Ele venha sobre você. Eu quero que você tenha Espírito também, minha amiga, meu amigo. Porque se você não tiver o Espírito de Deus, como nós recebemos, sua vida não vai mudar. Sua vida vai continuar descendo, vai descer, não sei para onde, mas com certeza vai descer. Por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de nos erguer e fazer de nós novas criaturas. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Você já recebeu o Espírito do Tranca Rua, do Exu Caveira, você já recebeu o Espírito do doutor Bezerra de Menezes, do doutor Frankenstein, etc, etc. Você recebeu o Espírito de qualquer um, do seu avô, do seu avô, da sua... Enfim, por que você não vai receber o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o Espírito da eternidade. Então, faça isso, investe na busca e no recebimento do Espírito Santo e nunca mais a sua vida será a mesma. Vamos nos preparar para a oração. Meu amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a grandeza. Esses testemunhos, meu Pai, que nós temos visto aqui ao longo dessa programação, desses meses, anos de programação, são frutos da ação direta do Senhor Espírito Santo. E é por isso que nós queremos, meu Pai, nós estamos tentando promover, levando as pessoas a essa consciência de receberem o teu Espírito para que elas tenham vida. Porque não há vida sem o teu Espírito. Não há felicidade sem o teu Espírito. O dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra família, o dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra nada a não ser conforto material. Mas o que adianta o conforto material se a nossa vida material tem prazo de validade? Então eu te peço, meu Pai, venha tornar possível, nesse instante, que as pessoas estão se entregando, se rendendo, orando, clamando, chorando. Oh, meu Deus, derrama do teu Espírito agora que essa música, que essa canção que nós vamos colocá-la em seguida, venha, meu Deus, tocar no mais profundo dessa alma e haja, então, um derramamento sobrenatural do teu Espírito em o nome do Senhor Jesus Cristo e quem crê diga amém e receba o Espírito Santo aí na sua casa, aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou em você. Essa paz que você sente aí agora, esse sintoma de alívio, não é um comprimido, é a ação do Deus em Espírito dentro de você. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus para completar essa obra na sua vida, tá bom? Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Até lá.